Então, vou falar sobre a situação da economia mundial e brasileira. Nós hoje vivemos ainda no rastro da crise mundial que começou em 2008 e até agora não acabou. Notamos alguma recuperação na economia americana, embora lenta essa recuperação, uma previsão de um crescimento em torno de 2% para este ano. Em compensação, a economia europeia continua mergulhada numa recessão e a maioria dos países com crescimento negativo e o desemprego continua aumentando naquela região. Mais recentemente, os países emergentes também têm desacelerado o seu crescimento econômico e mesmo a China, o país que era considerado a locomotiva da economia mundial, também está apresentando uma queda no seu crescimento. Queda não, o crescimento menor do que ela vinha apresentando, uma desaceleração do seu crescimento, que chegou a ser 10%, 11%, vem declinando no primeiro trimestre deste ano 7,7% e com uma previsão que ela continue desacelerando. Portanto, esta queda da economia chinesa e também das demais emergentes cria um contexto de uma economia mundial fraca com um crescimento insuficiente para atender as necessidades das populações. Esse crescimento fraco, ele se traduz numa queda ou um crescimento muito fraco do comércio internacional e uma boa parte dos países dependem do comércio internacional para crescer. Então, o comércio internacional cresceu muito pouco o ano passado, menos de 1%, e este ano a previsão também de um crescimento fraco, o que significa que os países exportadores estão disputando os mercados disponíveis, aumentando a competição internacional. para complicar um pouco este quadro, nós temos hoje uma mudança na política do Banco Central americano, o Fed, que começou a desativar os estímulos monetários que estava concedendo. Então, o Fed, que vem colocando 86 bilhões de dólares por mês na economia americana e já colocou vários trilhões, que é uma maneira de estimular a economia, cerca de um mês atrás, sinalizou uma mudança na sua postura e, em função disto, os juros dos títulos americanos começou a subir e cria uma saída de capitais do mundo todo para essa nova aplicação. Durante muito tempo, a aplicação em títulos americanos não era rentável, então, os capitais iam em busca de outras oportunidades de investimento nos países emergentes e mesmo nos países avançados e, agora, com esta sinalização de que as coisas vão mudar com estímulos menores, os juros americanos já estão subindo, com isto criou um grande fluxo de capitais para os Estados Unidos, saindo de todas as partes do mundo. Com isto, nós temos uma diminuição das aplicações financeiras no mundo todo, então, isto afeta o câmbio dos países. Então, nós temos uma valorização do dólar e uma desvalorização da maioria das moedas e, principalmente, das moedas dos países emergentes, para onde esses capitais, principalmente de curto prazo, tinham ido. Isso afeta também as bolsas e as bolsas têm caído consecutivamente nas últimas semanas, refletindo também a saída de capitais das bolsas. Então, os capitais saem das bolsas, do mercado financeiro e se dirigem aos Estados Unidos. E essa situação, então, causa uma turbulência que continua nos dias de hoje e deverá diminuir em algum momento e se acomodar em uma outra posição. Isso não significa que vai haver uma diminuição da liquidez internacional, porque, nos últimos anos, os países avançados despejaram um grande volume de liquidez nos mercados. Então, com isto, nós temos alguns trilhões, cerca de 12 trilhões de dólares estão em circulação pelo mundo e é uma parte disso que está indo para os Estados Unidos. Depois que esta situação se acalmar, nós ainda teremos capitais financeiros indo para os países e, naturalmente, haverá uma seleção, irão para os países que apresentarem melhores oportunidades de crescimento. Então, aí estão as desvalorizações da bolsa e também desvalorização das moedas. O Brasil está preparado para enfrentar mais este episódio, mais este capítulo da crise internacional. Porque nós temos tido vários capítulos da crise. Uma hora melhora, depois piora. Nós tivemos uma melhora em 2010, depois tivemos uma piora em 2011 e 2012. Agora, talvez, caminhemos para um cenário de melhora. Mas o Brasil se preparou nos últimos anos para poder enfrentar esta situação da crise internacional. E nós implantamos no país uma estratégia de desenvolvimento para acelerar o nosso crescimento. Há uma década atrás, isso foi implantado e significou que, nos últimos 10 anos, o Brasil teve um crescimento do PIB médio de 3,6, apesar de estar enfrentando uma crise internacional muito forte. Então, se não fosse a crise, naturalmente, a nossa média seria maior do que 3,6. Mesmo assim, 3,6 é uma média superior ao crescimento que o Brasil vinha tendo nos últimos anos. Além disso, nós também aumentamos os investimentos nesse período. O aumento do investimento foi uma prioridade dos governos nos últimos 10 anos e a taxa de crescimento média do investimento nesses últimos 10 anos foi de 6,1%. Portanto, acima, inclusive, do PIB. Além disto, nesse período, nós consolidamos um mercado interno forte. E é isso que falta para alguns países emergentes que dependem das exportações. Então, quando há uma crise com uma contração do mercado interno dos vários países, todos procuram o mercado externo. E o Brasil tem uma vantagem porque nós temos um mercado interno forte que continua crescendo e nos dá a perspectiva de continuação do crescimento econômico. Além disto, nesses anos, nós cultivamos a solidez fiscal e financeira, uma solidez monetária com a inflação sob controle e também uma solidez fiscal com resultados positivos, resultados de superávit primário sempre positivos e uma redução da dívida brasileira. Então, nós podemos ver alguns parâmetros que mostram como o Brasil está mais preparado hoje para enfrentar a crise do que 10 anos atrás ou do que em 2008, quando foi o primeiro episódio forte da crise. Por exemplo, nossas reservas internacionais, 10 anos atrás, eram de 37 bilhões, uma parte disso era empréstimo do Fundo Monetário, então, na verdade, era menos do que isso. Em 2008, 200 bilhões de reservas e agora mais de 370 bilhões de reservas. É fundamental, no momento de crise cambial, que haja muita reserva de moeda forte no país e nós temos isso. Além disso, nós podemos ver que o investimento externo direto, ele só aumentou no país ao longo do tempo. Dez anos atrás, era 16 bilhões no ano, em 2008, ali está agosto, mas significa em 12 meses até agosto, 32 bilhões e agora até abril deste ano, 64 bilhões de dólares de investimento externo direto efetuado no país. Além disso, a dívida do país vem caindo ao longo do tempo, o que torna o país menos vulnerável. Dez anos atrás, a dívida era 60% do PIB, a dívida líquida. Depois, em 2008, 43%, em abril deste ano, agora, 35% é a dívida líquida sob PIB. Nós temos um sistema financeiro bastante sólido, que continua tendo uma boa rentabilidade, uma alavancagem baixa e, nesse período, nós constituímos um forte mercado de consumo a partir da forte geração de empregos. Nós geramos, nesse período, quase 20 milhões de novos empregos, o que absorveu toda aquela margem de desemprego que havia no país antes desta época. Nós não ouvimos mais praticamente falar em desemprego. Nós vivemos uma situação de quase pleno emprego e o emprego continua crescendo, a taxas menores, evidentemente, por um lado, porque a economia cresce um pouco mais lentamente, e, por outro lado, porque também não há oferta suficiente para novos empregos. Mesmo assim, passa adiante, está atrasado, passa adiante. Nós temos, hoje, um dos menores níveis de desemprego de toda a série histórica. Então, a inflação está sob controle. Já há vários anos, mesmo com pressões inflacionárias vindas de choques externos, choque de alimentos, seca nos Estados Unidos e outros problemas, nós conseguimos manter a inflação dentro da meta. E isto continuará sendo assim. Neste ano, a inflação está sob controle, ela está diminuindo e ela terminará o ano cumpridos as metas de inflação estabelecidas. Nós podemos observar o comportamento do IPCA. O ano em curso é a curva azul escura, ou preta. Nós estamos com uma trajetória semelhante a anos recentes. Portanto, o governo tem o controle da inflação a partir de vários mecanismos. Mais uma questão importante é a solidez fiscal. Recentemente, a presidenta Dilma anunciou um pacto de cinco pontos com os governos estaduais e municipais. O primeiro ponto era um pacto pela responsabilidade fiscal. Significa que o governo federal, mais estados e municípios fazem um pacto para manter a solidez das contas públicas, o que significa que todos vamos cumprir as metas fiscais estabelecidas. A União fará o superávit primário de pelo menos 2,3% e os estados e municípios também farão a sua parte, de modo que nós continuamos tendo um resultado fiscal que mantenha a solidez fiscal no país. Nós podemos ver a curva verde representa o superávit primário que nós temos feito ao longo dos anos. Temos mantido um superávit primário acima de 2%, na maior parte dos anos em torno de 3%. Nos anos de dificuldade, pela crise internacional, que nós fazemos uma ação anticíclica, o superávit cai um pouco, mas se mantém elevado. Nós podemos ver, por exemplo, no ano passado, quando nós fizemos uma forte desoneração de tributos, reduzimos tributos importantes para o investimento e a produção de cerca de 1% do PIB e, mesmo assim, nós fizemos um superávit fiscal bastante razoável, que permitiu que o déficit nominal, quer dizer, o déficit fiscal que engloba também a despesa financeira, pudesse continuar a sua trajetória de queda. É aquela curva azul que nós podemos ver, ao longo do tempo, o déficit nominal vem caindo no país e, mesmo durante a crise, ele continua caindo. Não fosse a crise de 2008, nós estávamos caminhando para um déficit nominal zero. Basta ver a trajetória daquela curva pontilhada, que era a trajetória na qual nós estávamos naquela ocasião. Mas, com a crise, tivemos que dar estímulos. Então, nós aumentamos momentaneamente o déficit nominal em 2009, depois ele voltou a cair, ele está numa trajetória de queda e, nos próximos anos, poderemos ter um déficit nominal zero na economia brasileira. Então, ontem saiu o resultado fiscal de maio e nós já estamos cumprindo uma parte importante da meta fiscal para o segundo quadrimestre, que ainda não se completou, evidentemente. As principais contas do governo estão sob controle. Nós podemos ver as despesas com Previdência, o déficit da Previdência caiu ao longo do tempo e está sob controle, essa é a maior despesa que o governo federal possui. Despesa com pessoal está estável também, em torno de 4,2%, 4,3% do PIB. Despesas com juros da dívida vêm caindo. Essa também é uma grande despesa, mais de R$ 200 bilhões por ano também está sob controle. Portanto, as três maiores despesas do governo federal estão ou sob controle ou caindo. Isso representa algo como R$ 740 bilhões por ano, esse conjunto de despesas. Portanto, as contas públicas estão sob controle. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que continuar permanentemente fazendo ajustes e, neste ano, nós faremos reduções de despesas de custeio para garantir que nós vamos atingir a meta fiscal estabelecida de pelo menos um superávit primário de 2,3%. O superávit primário que o governo federal, que o governo como um todo vem fazendo, é muito maior do que a maioria dos países. O Brasil é um dos países que faz um dos maiores superávites primários da maioria dos países do mundo. Vocês podem ver aí. Nossa média é sempre superior ao país da América Latina, da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Com exceção de alguns países produtores de petróleo, nós temos dos melhores superávit primários do mundo. E o resultado deste superávit primário pode ser visto na dívida líquida que vem caindo ao longo do tempo. Ali está a trajetória da dívida líquida. Nós terminamos no ano passado com uma dívida de 35,2% do PIB e, neste ano, deveremos terminar abaixo de 35% do PIB. Portanto, nossa dívida continua caindo. O Brasil é um país menos endividado. Nos últimos dois anos, em função da crise e de suas consequências, o governo reforçou a estratégia de desenvolvimento que já estava em curso no país ao longo do tempo. E nós aplicamos uma nova matriz macroeconômica sem alterar os fundamentos. Então, essa nova matriz, ela implicou num novo patamar de juros mais baixos, juros e spreads mais baixos para a economia brasileira, por seja, juros menores ao consumidor, ao investidor, ao empresário. Também nós implementamos uma taxa de câmbio mais competitiva. o real tinha se valorizado muito e tinha diminuído a nossa competitividade. Então, no ano passado, nós desvalorizamos o real em cerca de 17%, dando mais competitividade para a indústria brasileira, principalmente, que é a que mais sofre com a crise internacional. E também implementamos um programa de redução de tributos, redução de tributos para o investimento, praticamente o investimento está quase totalmente desonerado, não tem tributos quase, para a produção, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos, que reduz um custo importante do setor produtivo, e também reduzimos custos de energia e outros custos na economia. Também estamos implementando um grande programa de investimentos, porque um crescimento saudável se faz puxado pelos investimentos. Todas essas medidas que estão sendo tomadas são para reduzir custos na economia brasileira e aumentar a sua competitividade. É assim que nós vamos garantir um crescimento maior da economia brasileira nos próximos anos. Nós apresentamos um grande programa de infraestrutura que vem se somar ao PAC e aos outros programas de investimento que já estão em curso no país. Esse programa de investimentos é da ordem de quase 500 bilhões de reais, implica investimentos em praticamente todas as áreas, na área de ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, setor elétrico, gás e petróleo e assim por diante. Então, esses projetos estão sendo licitados ao longo deste ano, alguns já começaram, e isso vai dar um forte dinamismo para o investimento nos próximos anos. O Brasil tem um atraso em infraestrutura, um atraso de muitas décadas, e nós temos que recuperar esse atraso fazendo um volume grande de investimentos nesta área. A partir desses estímulos e dessas medidas tomadas nos últimos dois anos, o crescimento da economia brasileira, que foi fraco o ano passado, está se acelerando. E nós podemos ver resultados do primeiro trimestre deste ano, quando nós tivemos um crescimento do PIB de 0,6 no trimestre, porém, com o setor agropecuário crescendo 9,7, portanto, um forte crescimento do setor agropecuário. A indústria teve um crescimento negativo, mas por causa da indústria extrativista, a indústria de transformação teve um resultado positivo, e serviços que cresceram 0,5%. Então, quero destacar, nesse primeiro trimestre, o forte crescimento dos investimentos, que cresceram 4,6 no trimestre, que anualizado seria algo muito elevado, mais do que 20% no ano. Então, o crescimento que está ocorrendo este ano, ele está sendo puxado pelos investimentos, que estão crescendo em uma taxa elevada, e também pela recuperação da indústria e pelo forte crescimento da agricultura. Numa comparação internacional desse primeiro trimestre, nós podemos ver que o Brasil se situou entre os países que tiveram um crescimento melhor. Repito, é um ano difícil para a economia internacional, em que vários países estão desacelerando o seu crescimento, mas nós estamos conseguindo acelerar o nosso crescimento. E nós tivemos, no primeiro trimestre, um crescimento igual ao crescimento dos Estados Unidos e superior ao crescimento do Chile, do México, Reino Unido, Colômbia, etc. Neste segundo trimestre, que já está terminando agora, em junho, também estamos tendo um desempenho econômico melhor. Nós ainda não temos os dados do trimestre completo, mas nós já temos dados, por exemplo, de abril, com um bom crescimento da indústria em abril, também um crescimento bom do setor de bens de capital, 3,2 em abril, aumento da produtividade da indústria, que significa que ela está reduzindo o custo, e o comércio varejista que tinha diminuído, o cujo crescimento tinha diminuído no primeiro trimestre, diminuído em bases elevadas, que o Brasil tem um comércio varejista elevado, porém, no primeiro trimestre ele tinha diminuído e, em abril, nós tivemos um resultado melhor da PMC, que mede o comércio varejista. Então, o quadro do comércio varejista em 12 meses é que nós estamos crescendo a mais de 7%, embora com uma taxa menos forte do que nos anos anteriores. Uma das razões para esse crescimento menos forte do comércio varejista é a diminuição do crédito para o consumidor. Nós temos, hoje, um aumento do crédito para investimentos, para as empresas, para financiamento habitacional, é o que mais está crescendo, o consumidor brasileiro, hoje, está diversificando sua pauta de consumo, está consumindo mais habitação, está, portanto, o crédito habitacional está crescendo mais de 30%, porém, o crédito para os bens de consumo está crescendo menos, está aí no gráfico cerca de 10%. Eventos recentes mostram que a economia brasileira possui a confiança do investidor. Então, ao longo de 2013, repito, um ano ruim para a economia mundial, um ano fraco para a economia mundial, nós fizemos a maior operação em Bolsa, chamada IPO, oferta pública de ações, fizemos o maior do mundo, que foi o do BB Seguridade. Então, também a Petrobras conseguiu captar mais de 11 bilhões de dólares, nesse período, há uma taxa reduzida, mostrando confiança no país, e na 11ª rodada de petróleo e gás houve grande interesse dos investidores do mundo todo. Então, ela foi concluída com bastante sucesso. O investimento direto estrangeiro se mantém a patamares elevados. É bom lembrar que, no ano passado, o Brasil foi o quarto maior país em investimento externo direto, ficando para trás apenas de Estados Unidos, China e Hong Kong, que é a mesma coisa, faz parte da China. O Brasil foi o quarto país que mais recebeu investimento externo direto no ano passado. Este ano, nós começamos também com investimento externo direto forte e já acumulamos até abril 22,9 bilhões de dólares. Portanto, há interesse dos investidores. Nós temos que fazer aqui uma diferenciação entre os capitais financeiros de mais curto prazo, que são mais voláteis, e esses estavam vindo com muita velocidade no Brasil. Nós tivemos que tomar medidas para restringir essa entrada. E os investidores que vêm para a produção, que é o investimento externo direto. Este é bom para o país, este é estimulado e nós temos recebido um aporte bastante grande desses recursos. Só para terminar aqui com uma pesquisa feita pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, mostrando que há um forte interesse dos investidores dos Estados Unidos para ingressar na economia brasileira. 60% dos entrevistados, foram 90 companhias de grande porte, externaram seu interesse em vir para o Brasil. Além disto, nós continuamos colocando títulos da dívida brasileira no mercado internacional a taxas cada vez menores do que mostra o interesse e a confiança que existe no país. Para finalizar, vou mencionar aqui uma pesquisa, a Vox Popli, que saiu na Carta Capital, mostrando a confiança que a população brasileira possui no futuro do país. segundo esta pesquisa, 34% considera que o futuro será muito melhor, 40% que vai continuar melhorando e assim por diante. Então, com isto, eu termino aqui a minha exposição. Queria agradecer a atenção de todos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí